Uma lei que garante prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas passou a fazer parte do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um levantamento mostra que das cerca de 5 mil crianças e adolescentes que esperam na fila de adoção, pelo menos 20% delas têm algum tipo de problema de saúde. Para agilizar a adoção de crianças e adolescentes com deficiência e doenças crônicas, foi publicada no início deste mês a lei que prioriza a tramitação desses processos. A lei vem suprir duas necessidades. A primeira, dar maior visibilidade a esse público, que é um público bastante excluído e invisível dentre os excluídos. E depois, dar celeridade ao processo de adoção, visto que a partir desta lei que a presidenta acaba de sancionar, as crianças com deficiência passam a ter prioridade. A nova lei, baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve diminuir a espera na fila pela adoção. E assim, pode evitar que crianças e adolescentes com deficiência e com doenças crônicas permaneçam muito tempo em instituições como esta. No abrigo da Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores Excepcionais Ampare, em Brasília, 10 pessoas recebem assistência material, psicomotora e, sobretudo, afetiva. São crianças, adolescentes e até aqueles que chegaram à fase adulta dentro do abrigo. A maioria foi abandonada pelos pais biológicos, que não souberam lidar com as deficiências físicas e mentais. Sem interesse da família, os abrigados com este perfil têm despertado pouco interesse da sociedade. Em 20 anos de existência da instituição comandada por Láucia, nunca foi registrado um único pedido de adoção. A grande maioria das pessoas que querem adotar, eles querem adotar uma criança como se ele fosse um robozinho. Uma criança que eles podem comandar e que tem que ser branca, que tem que ser menos de um ano de idade. São alguns critérios que se estabelecem e que dificultam e que nós jamais entraremos nesse critério. Histórias bem diferentes da que ocorreu na família da Fabiana. Depois do nascimento da primeira filha, a advogada e o esposo decidiram adotar uma criança. E no preenchimento do cadastro, não excluíram a possibilidade de ter um filho com deficiência. Há cinco anos chegou Miguel, nascido no Paraná. O pequeno tem síndrome de Dow. O processo de adoção dele foi considerado rápido. Durou cerca de sete meses, quando em média o tempo de espera é de um ano. Hoje, Miguel estuda em uma escola privada de ensino regular em Brasília. Ele tem dois irmãos, ele tem um gatinho, ele tem um cachorro, ele tem amigos, ele viaja com a família, sozinho. Eu e meu marido temos o costume de deixar nossos filhos ajarem com os familiares para criar esse laço. O Miguel faz as atividades da vida dele diária sozinha, ele toma banho, ele come. E o Miguel, ele encheu a nossa vida de alegria, assim como os nossos dois outros filhos. E também atuando como vice-presidente de um grupo de apoio à adoção, o Aconchego, Fabiana avalia bem a nova lei como forma de criar famílias. Mas vale lembrar que a prioridade estabelecida na legislação não altera as etapas necessárias para concretizar a adoção. Necessariamente, toda pessoa que quer adotar, homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, homem sozinho, mulher sozinha, ela pode buscar o judiciário e ela vai se habilitar. A partir daí, ela vai escolher o seu perfil, vai ter os esclarecimentos, vai fazer um curso de preparação, que vai fortalecer essa opção e aí ela vai poder sim buscar esse filho. A lista completa dos documentos e procedimentos necessários à adoção está no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.